Você, como é que foi lá tudo? Como é que foi o quê? Como é que foi lá, pra isolar aquilo lá tudo? Isolar o quê? Isolar o quê? Agora me pergunta isso. É que eu não sei estúpido, rapaz. Você dá risada, né? Eu dou risada. Calma, vem bater em mim, não. Você não foi isolar, calado. Conta lá. Que conta? Você tá falando do plano de saúde? É. É só falar plano de saúde. Ué, eu não tô falando. Não. É a mesma coisa. Você tá falando isolar uma conta? É, é a mesma coisa. É. Pô, conversa comigo certo, pô. Tem dó? Nézio, come, senão daqui a pouco chega mais gente e você vai ficar sem comer. Pelo amor de Deus, eu tô cansada de ver isso. O tio Luiz Caio foi levar o dinheiro lá. Tá. Foi. Foi? Foi. Muito bom. Você pagou lá. Paguei. E mandou isolar tudo. O que que seria isolar? Parar de pagar. O plano de saúde? É. Parar de pagar? É. Mandei. Mandei. Hã? Mandei. Ah, então isolou tudo já. Tudo isolado. Eu não quero isso aí, eu não quero. Então não quer. Fica sem comer, que amanhã você vai pro Pão de Socorro tomar soro. Vê se você escutou agora, tomar soro. Tem que comer. Vamos comer, vamos jantar? Eu tô perguntando as coisas pra você, Rafael, eu quero que você responda. Já acabou tudo já. Isolado, tá tudo isolado. Tudo isolado, pagou direitinho. Paguei, paguei direitinho. Então tá muito bom. Vamos almoçar comigo agora? Vamos jantar comigo? Hã? Vamos jantar junto? Vamos jantar comigo? Não. Você pode jantar você sozinho, velho, que eu não vou jantar coisa nenhuma. Por que eu não vou jantar? Porque eu não vou e tá acabado. Tá bom, então. Tudo bem. Eu vou parar a quara. B.O. começando agora. Eu vou parar a quara que eu ganho mais. Ó o velho vira atrás. Próximo vídeo, hein? Próximo vídeo. Obrigado.